O que faz o beija-flor Ter vontade de voar Vai e diz ao meu amor O que vier do meu canal Vai dizer ao meu grande amor Que eu sempre vou danchar Diz também para o meu amor É só voltar O beija-flor O que faz o beija-flor Ter limpejas por demorar Quando eu penso em você Meu desejo é navegar O que faz o beija-flor 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 Ter mais prata que o meu amor Faz o beija-flor O que faz o beija-flor O que faz o beija-flor Vai dizer ao meu grande amor Que eu sempre estou O que faz o beija-flor 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 Diz também para o meu amor É só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor É só voltar, é só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor